Você é um ator, um dos raros atores brasileiros, que faz a comédia, o drama. Você fez, por exemplo, lembrando no cinema, você fez o padre bressoniano, anímico. Ao mesmo tempo fez, com o próprio, mesmo o diretor, Joaquim Pedro, você fez a imitação do Grande Otelo, no Macunaíma. Você, um filme que me impressiona muito teu, que é o Rei da Noite, do Abenco, que é um filme que você faz um homem desde 18, 20 anos até velho. E agora você faz o Impoluto, o Policarpo, mas que ao mesmo tempo é patético, porque você faz o humor, você faz as pessoas rirem, depois faz as pessoas ficarem emocionadas. Como é que é isso? Como é que é esse processo interior seu, camaleônico, de você conseguir fazer a comédia, o drama? Porque, em geral, os atores meio que se especializam. Você faz o Shazam, que marcou a infância de tanta gente, já que levou para aqui. Agora você faz o Puro Amor. É que é tudo igual. Pois é, mas como é que parece tão diferente na tela. É tudo igual. É tudo igual. Isso é eleição do Stenislavski, do velho Stenislavski. Como é que é essa mágica? Não, é que o ator faz personagens. Agora, se o personagem, o Macunaíma, se o personagem que diz, ai, que preguiça. Quer dizer, ele é assim, ele fala assim. Agora, você faz com o mesmo sentimento de verdade, né? Quer dizer, eu nunca fiz comédia como comediante. Nunca fiz nada engraçado, sem engraçado. É uma característica do personagem. Ela pode ser engraçada, pode ser ridícula. O Policarpo tem uma coisa desmedida, assim, aquela coisa visionária, olhar para o futuro, pode ficar um pouco ridículo. Mas ele é assim, né? O que é que eu posso fazer? Agora, o Stenislavski, ele via sempre, no tratamento da comédia, os atores trabalhavam na comédia, tem uns exemplos clássicos dele trabalhando em cima do inspetor geral, né? É que, rigorosamente, o mesmo trabalho do ator na comédia, como no drama, como na tragédia. Exatamente o mesmo. O que existe é que a situação se torna comédia pela desproporção. Por exemplo, eu vou falar da minha paixão, do meu amor. Então, eu trabalho esse meu amor. Se o objeto do meu amor for uma mulher, existe uma adequação, então, eu estou diante de uma situação romântica, uma situação dramática, se existe o obstáculo do amor e tal. Se eu estou diante de uma melancia, essa desproporção cria um efeito cômico, né? Agora, eu estou apaixonado pela melancia. Quer dizer, eu faço com a melancia, eu estou falando isso porque o Joaquim Pedro fez uma comédia em que o personagem do Cláudio Cavalcante era apaixonado por uma melancia. E tinha uma relação de amor, ele ia na feira, ele ficava procurando uma melancia. Até depois, uma filha lhe dizia, piscava um olho para ele, aquela melancia lhe dizia alguma coisa. Ele ficava tocado por aquela melancia. Ele levava para casa, tomava banho, dava banho na melancia, abria o chuveiro, ficava banhando a melancia, né? E depois chegava, calava a melancia com a faca, né? E tinha uma relação sexual com a melancia. Agora, eu faria assim, eu faria na maior seriedade essa situação, porque ele está apaixonado por uma melancia, né? Então, eu acho que não diferenciava muito isso. Porque a diferença está na proporção da situação. A proporção adequada ou inadequada. Se existe uma desproporção, a situação se torna absurda, né? Pode ficar engraçado, pode ficar cômico, pode ficar ridículo, né? Agora, você faz igual. Paulo, Paulo. Paulo.